Tem empresário, que a gente costuma brincar que o empresário é um distribuidor. É um distribuidor de tarefa. Ele fica ali o dia todo passando tarefa para as pessoas. Vai lá, cobra aquele cliente, você vai lá, instala aquele negócio, você faz aquele atendimento, você faz aquela venda, você fecha o caixa, ele fica dando ordens para as pessoas. O que acontece? Funciona dar ordens? Funciona, claro que funciona. Só que as pessoas que estão ali, elas começam a ter aquele status de meros ajudantes. Elas se enxergam como ajudantes. Elas entendem que elas estão ali para ajudar você, simplesmente por isso. Ponto. É legal? Talvez. Só que o seguinte, se você não mandar esse ajudante fazer alguma coisa, ele não vai fazer. E de repente você começa a se queixar, mas caramba, as pessoas não enxergam o que elas têm que fazer. Elas não enxergam mesmo. Se você tem o hábito de mandar tudo, elas não enxergam. Então é por isso que é importante que você tenha gente responsável. O que é gente responsável? Em vez de você dizer, olha, liga para aquele cliente e cobra. Vai lá no banco, paga aquela conta. Veja lá com o fornecedor porque não veio aquele boleto. Que tal você pegar uma pessoa e nomear ela? Olha, a partir de hoje, você é responsável por cuidar do financeiro. Então, passa a responsabilidade para a pessoa. A pessoa que tem responsabilidade, ela te ajuda também, como um ajudante. Só que é diferente. Ela assume aquilo. Ela absorve. Se der um problema, ela sabe que é ela que tem que resolver. Ela não tem o que estar trazendo para você.